Nós já temos algumas perguntas aqui, trazidas, colocadas no nosso peixinho, e nós já vamos fazer então a primeira, da toda maneira, eu me diria que as nossas colaboradoras que dessem a lugar na lateral, listas laterais, compartilhem o perito, porque se quiserem sempre fazer algumas perguntas, podem fazer e serão trazidas aqui para a resposta. Dona Nena, a obsessão pode levar à loucura? Bom, a obsessão é uma ideia fixa. Olha, uma pessoa que ela está com uma ideia fixa, ela perde o discernimento, então ela vai se desviando naturalmente do eixo. Eu diria que a vida em si. Então, pode levar a um desequilíbrio muito grande e ela precisa de tratamento. para uma explicação melhor sobre a obsessão, espiritualmente falando, Dr. Bezerra diz no livro Loucura sobre o Novo Prisma. Olha o título. É uma espécie de loucura assim. Ele dá um título já que dá uma explicação total. Quando ele fala sobre o Novo Prisma, porque ele mostra essa ideia fixa e que precisa de tratamento espiritual e médico, sem dúvida nenhuma. Bom, pergunto agora ao Dr. Eduardo Chambian. Atualmente, muitas mulheres optam por não ter filhos. Mas a doutrina espírita, isso é um problema ou é apenas uma questão de livre-arbítrio? As mulheres hoje apresentam um papel na sociedade que, desde o século 19, próprio século 20, foi acho que talvez o século em que a mulher mais se destacou, tendo em vista tudo o histórico de dominância do homem sobre a mulher. Em relação à maternidade, a questão do livre-arbítrio para ter filhos ou não, eu acho que a gente sempre tem que lembrar da palavra espírita, a própria palavra do físico. O Espiritismo é importante a presença do Pai, porque tanto o homem quanto a mulher se complementam, tanto físico quanto espiritualmente. Mas, se essa mãe tiver filha, não consumir o Pai e essa criança for ensinada e for educada dentro dos princípios do Evangelho de Cristo, não há problema. O importante é desempenhar o papel na educação do seu filho. Se tiver o Pai e o Pai e o Pai, será melhor, mas se não tiver, a mãe consegue sim prover essa criança dos fundamentos básicos necessários para que ela possa, como pessoa, como Espírito, pela evolução atual. Liane, a destinação pela busca da vitória pode ser considerada uma obsessão? Em primeiro lugar, nós precisaríamos pensar que vitória é essa que nós estamos buscando. A vitória é sobre nós mesmos? Isso sim. É a melhor coisa que nós podemos investir aqui na terra. Muitos se preocupam em investir em terras, em moedas estrangeiras, em moedas virtuais, em bens materiais. Mas, o dia que a gente vai partir e voltar ao mundo espiritual, ele chega para cada um de nós, tem aquele determinado dia. Muitos, lógico, porque eu antecipo bastante esse momento. Mas, de qualquer forma, não levamos nada. Nós levaremos sim aquilo que nós conseguimos reter em nossos corações. As transformações que nós fizemos para que a gente pudesse sair dessa existência um passo à frente. Agora, quando o sucesso está fixado em coisas materiais, que, sem dúvida, pode favorecer uma obsessão. A própria ideia de querer ser o melhor ou maior, ter sucesso de uma forma desequilibrada, anormal, já mostra que essa pessoa já está envolvida em uma obsessão. E, muitas vezes, nem quer dizer que tenha espíritos do lado dela atuando. Às vezes, é uma auto-obsessão, onde a pessoa se coloca nisso. como agir quando o observado não aceita tratamento espiritual ou nem médico? Bom, entendo livre-ambiente. Naturalmente, se ele não o aceita, ele vai, cada vez mais, tendo uma dificuldade de fazer o seu raciocínio, sua lucidez você não pode obrigá-lo, porque como foi dito do livre-arbítrio ele tem não tem como obrigar um adulto, seja um filho ou um marido, a fazer aquilo que você acha que deve vai respeitar não há uma maneira diferente doutor Eduardo, pode um ente familiar desencarnado se tornar um obsessor de um familiar encarnado? sim pode, principalmente dependendo do tipo de relação que essas pessoas tiveram enquanto encarnadas, pode sim isso é muito comum e até o nosso próprio Chico descreve vários episódios a própria obra de Ana Bela Luiz também descreve vários episódios de uma obsessão de espíritos desencarnados em relação a parentes encarnados então a resposta é sim Eliane por que é necessário que se reencarne ora como homem ora como mulher? na verdade não há essa determinação né muitas pessoas que já ouvimos falar vêm encarnando um determinado gênero uma necessidade ou uma resistência é um grupo aí um grupo feminino e na outra um masculino a pessoa vai reencarnar naquela situação necessária para o seu progresso espiritual enquanto eu e o nosso tudo aqui respondia sobre a maternidade nós ficamos pensando né sobre a maternidade que ela dá a possibilidade da mulher entender um pouquinho mais sobre esse amor né incondicional mas que muitas vezes cai por um aspecto doentino que a gente tem que tomar muito cuidado mas se a gente estivesse do lado de lá na fila de reencarnar a gente queria que hoje as mulheres modernas voltassem na minha muito simples Dona Nena diante do espiritismo qual a visão da homossexualidade da homossexualidade bom esse é o problema que a gente atualmente tem que sentir que o mundo moderno mudou muito nós falamos em líder e arbítrio então respeitar a homossexualidade é muito importante porque cada um tem o seu viviamento mas é preciso não confundir desejo com amor porque muitas vezes a pessoa coloca o desejo no lugar do amor é bem diferente e isso é muito comum às vezes até na juventude até mais cedo hoje na infância e nós vemos que se ao reencarnar uma pessoa completamente normal com um físico feminino ela encarna um corpo feminino deve ter suas razões quais aquelas que naturalmente são aquelas da própria maternidade como foi dito responsabilidade aquela responsabilidade do lar da amamentação da criação dos filhos isso quando é um corpo feminino e quando é um corpo masculino qual as responsabilidades mas o mundo espiritual também respeita os nossos desejos aqui na terra então nós devemos respeitar há mais ou menos uns 40 anos atrás eu conversando sobre os com o Chico sobre o assunto vocês imaginam os meus diálogos com o Chico quando estávamos a sós há uns 40 anos atrás porque havia que ele desencarnou e há 40 anos eu estou dizendo que nós falávamos isso ele me falou virá a lei do sexo poder se unir através da união dois sexos dois ou masculinos ou femininos é uma lei também até humana e virá eu sinceramente foi chocante para mim ouvir isso há 40 anos passados e hoje nós estamos vendo isso quase como uma coisa e nós perguntamos aquele que tiver um neto ou um ex-neto pequeno pode olhar para eles e não censurar hoje o que você está vendo porque amanhã você pode ter ele no seu lado então vamos pensar que a caridade espiritual vai muito além de você dar um filho de feijão e um pedaço de pão isto às vezes é uma fome que vem do passado eu lembro de uma pessoa muito querida ele era um poeta um escritor e há muitos anos também aos 40 50 anos passados e o Valdo Vieira disse para ele você precisa arrancar esses espadilhos da sua mente ele tinha espadilhos não na cintura do passado mas na mente então isso vem sendo trazido através do passado está às vezes não é nenhum corpo é na mente não é no corpo quando o Valdo disse a ele arranque esses espadilhos da sua mente ele tinha tido uma grande escritora do passado feminina e ele era um homem masculino com a mente feminina a espiritualidade explica tão bem isto e a gente pode olhar e dizer ele pode ser meu filho meu ente querido então vamos pensar mais profundamente doutor Eduardo a pergunta é seguinte hoje em dia a mulher geralmente possui uma dupla jornada de trabalho dentro e fora de casa com os dobrados o espiritismo aceita essa posição da mulher moderna? sim o espiritismo aceita porque Kardec já diz no livro dos espíritos em relação a lei do progresso então é previsto que a mulher acabe desempenhando um papel diferente do que habitualmente ela fez durante todos os séculos obviamente que isso como tudo tem um barco bom e tem um barco ruim como a própria pergunta diz o ônus é dobrado porque a maioria das mulheres que trabalham fora acabam tendo uma dupla jornada de trabalho quando não uma tribo e a gente sabe que isso muitas vezes acaba levando a problemas de saúde principalmente problemas relacionados ao comportamento a estresse a uma sobrecarga de trabalho que fatalmente vão acabar desencadeando problemas físicos como a gente já sabe então o mundo a própria mulher o papel da mulher depois dos anos 50 60 todo o movimento feminista o avanço do movimento feminista da igualdade de direitos que eu acho correto eu já bem eu não acho errado nisso mas a mulher conseguiu se colocar no mercado de trabalho como um homem ela obviamente contém a mesma inteligência ou até mais do que a do homem se a gente avaliasse sobre aspectos neurológicos só a título de conhecimento anatômico o cérebro do homem pesa mais que o cérebro da mulher mas a mulher as conexões neuronais as conexões das células cerebrais das mulheres são em número muito superior ao do homem então isso me faz crer que a inteligência das mulheres está um pouco acima da nossa do ponto de vista na dor do ponto de vista na dor então para finalizar essa pergunta eu acho que como a mulher conseguiu ter essa posição de destaque no trabalho na sociedade o ônus dela foi acabar desenvolvendo as doenças como os homens se a gente pegar historicamente a incidência por exemplo de infarto do miocárdio em 1950 em mulheres era infinitamente menor do que nos homens e a medida que as mulheres entraram vou chamar um criásico agressivamente no mercado de trabalho elas começaram a infartar como os homens é assim é aconselhável o exercício da mediunidade em crianças e ou adolescentes de forma alguma nós precisamos poupar as crianças nós temos a possibilidade de entrar no assunto de uma forma mais tranquila no linguagem que essa criança possa começar a entender tem títulos infantis que tem títulos interessantes tem algum espírito no banheiro alguma coisa assim mas a gente vai poder ensinar a existência da existência do mundo espiritual junto com o mundo físico na verdade nós estamos ombro a ombro mas a prática de forma nenhuma nem criança nem adolescente eu lembro que na arena sempre recomendava que o jovem deveria estudar fazer a faculdade porque ele não poderia se dedicar a essas coisas ao mesmo tempo não é? então tudo tem a sua época nada de antecipar mesmo porque mediunidade é responsabilidade colocar no ombro de uma criança uma responsabilidade da mediunidade até o crime quando os pais fazem isso a pobre criança não vai saber separar o joio do trigo vai falar Dona Helena como livrar-se dos pensamentos dos suicidas sempre os obsessores estão presentes devemos procurar os médicos? Bom nós estamos sempre com os espíritos ao nosso lado nós não vivemos sem eles claro nós vivemos entre dois mundos o encarnado e o desencarnado ora o suicida muito mais porque estes espíritos é feito até que ele tem comprometimento estão ao seu lado e como livrar-se dele destes pensamentos você todos os dias você engeniza o seu corpo vai ao banho se lava é preciso a engenha do corpo a engenha do pensamento é a mesma coisa nós temos que engenizar o nosso pensamento e muitas vezes nós não conseguimos fazê-los sozinhos então nós temos que pedir socorro sim socorro nas casas espíritas socorro aos psicólogos aos psiquiatras porque antigamente quando se dizia procure um psiquiatra ah mas eu não estou louco o louco também vai procurar psiquiatra é uma ajuda é naturalmente se você disser vai procurar uma outra especialidade não reage mas se falar que vai procurar um psiquiatra a pessoa logo reage mas eu não sou louco então é um perigo já é já está querendo se defender da loucura e dos pensamentos então nós temos que procurar sim muitas vezes até o psiquiatra vai nos ajudar e por que não às vezes você até tomando remédio que vai bloquear esse pensamento que o médico só pode respeitar não é respeitar uma casa espírita ou um leigo o obsessor não tem chance de filtrar o pensamento no obsediado porque ele fica topado e ele não pode então ele dá um tempo para largar o corpo do obsediado porque ele não pode atuar você veja como é importante até procurar o médico ele vai respeitar de acordo com a necessidade aí a pessoa vai se tranquilizar vai ficar mais adormecida no remédio e o obsessor não pode infiltrar no pensamento vai tomar paz vem a casa espírita ele fica na porta porque quantas vezes o obsessor fica lá na porta a hora que você liga o carro ele vai junto se você não tem uma higiene mental ele vai junto então é preciso procurar todos os recursos mas higienizar a mente doutor Eduardo ainda em relação ao movimento feminista existe uma demanda sobre o livre exercício da sexualidade qual é a posição do espiritismo sobre isso qual a visão da medicina nesse contexto bom esse é um outro aspecto do movimento feminismo acho que praticamente são dois aspectos relacionados ao aborto e ao exercício da sexualidade em relação a posição espírita tem o livro do André Luiz que é 63 sexo e vida se não me engano que ele fala exatamente dessa tensão sexual de forma desenfreada basicamente é assim toda vez que você se envolve emocionalmente sexualmente com alguém existe um equilíbrio ou um desequilíbrio energético uma troca de energia que fatalmente se isso for levado para o lado ruim se você desequilibrar esse seu parceiro através de emoções que vem do lado sexual com certeza você será culpado por eventuais danos morais que essa sua atitude tenha a desencadear a gente é responsável por tudo aquilo que a gente queria do ponto de vista espírita a gente sabe muito bem qual é a posição que o sexo possui na nossa vida enquanto reencarnados em relação a segunda parte da questão que é a parte médica eu não sei nem eu tenho que fazer é o resumo do resumo porque eu sou da geração que viveu o começo da Alex sem medicação quando não existia nenhum tipo de medicamento eu e os mais antigos na medicina isso para falar de uma doença uma doença só porque no começo final do século 19 começo do século 20 o mundo médico pensava de forma sifilítica tudo era sifilis depois veio a época da tuberculose tudo era tuberculose e no começo dos anos 80 veio a época da Alex em que tudo era então só para citar algumas doenças sexualmente transmissíveis que na verdade são provocadas por um desequilíbrio mental em relação ao seu comportamento no seu próprio corpo e a partir do momento que você se permite a tais atitudes você fica exposto obviamente a doenças que são orgânicas e que muitas delas levam ao comprometimento inicialmente temporário mas muitas vezes definitivo e do próprio exemplo da Alex a primeira vez que eu entrei no livro em Milio Libas em 93 que eu estava no terceiro ano da faculdade eu fiquei absolutamente chocado com aquilo porque pessoas sigam o menor do sistema de defesa totalmente vulneráveis a qualquer coisa então isso marcou muito a minha geração coisa que a gente não vê hoje em dia essa geração de hoje como não vivenciou isso mais de perto com artistas de televisão muitas vezes aparecendo doentes dando entrevistas em canais de televisão em jornais entrevistas essa geração mais nova praticamente isso existe isso é coisa do passado eu não preciso me preocupar com isso a verdade não é essa a verdade não é essa então em relação a sexualidade ela é própria do ser humano ela deve ser desenvolvida deve ser utilizada com consciência mas o ser humano tem que ter oção de que tudo que ele quiser poderá e deverá ser usado a seu favor ou contra William é importante distinguir o espírito maldoso impostor daquele outro haidoso e inocente em situação de revelações da espiritualidade o que nós temos que entender é que o espírito mais evoluído de uma hierarquia superior jamais vai fazer revelações e tudo que sai contra isso são espíritos embusteiros acontece que muitas vezes o homem da mesma forma com a milênios e ela esfinche ou procurava um tempo a sacerdotisa para adivinhações nós temos uma coisa com adivinhações alguém fala olha tem uma pessoa que é ótima de bom para a sua vida a gente se não vai ficar criticado a ele com um pensamento mágico como se o fato dessa pessoa através de espíritos sejam perversos ou vaidosos ou orgulhosos nós estaremos fazendo o que? então nós estamos sim deixando que esses espíritos se acobrirem nesse lugar mas o escritismo socorre dizendo que nós saberemos sim provavelmente do nosso futuro a partir do momento que estamos fazendo no dia de hoje e no dia de hoje nós estamos partir recebendo como aprendizado para novas lutas ou resgatando coisas que se perderam nas noites dos séculos então não precisamos ir em busca disso não porque a possibilidade de sermos enganados por esses espíritos ou por essa pessoa que às vezes nem espírito tem o médium que está no filme Ghost era a própria médium que ficava sabendo ou a própria que fazia as consultas às vezes nem espírito tem mas os espíritos se aproveitam sim da nossa fraqueza e curiosidade Dona Mena como o espiritismo explica o câncer ou doenças mais graves são provas ou evolução para as pessoas nós trazemos naturalmente uma disposição orgânica já onde está as nossas falhas do passado ou que a gente contrai no presente muitas vezes não é do passado uma pessoa que fume muito por exemplo de exagero que tenha ela pode ter um câncer e ser desta vida então nós temos que separar que muitas vezes essas enfermidades não são trazidas só de um tempo mais longínquo mas também dos abusos deste tempo quando você não fumou não exagerou e logicamente tem um câncer pode sim ter uma consequência do passado um abuso mas nem sempre é o passado muitas vezes é o presente ou uma fragilidade que seu organismo pode ter mas exatamente saber com lucidez que nós podemos superar uma prova do passado nessa encarnação é muito importante se você tem uma fragilidade vamos dizer na parte digestiva você tem que tomar cuidado tomar mudado beber senão vai ter um problema mas talvez você tenha adquirido essa fragilidade do passado então se estudo passado presente e futuro é muito importante nós vemos por exemplo o abuso do sexo traz consequências é do passado não quanta doença contraída aqui é do presente não é do passado o corpo seu é presente então você está adquirindo uma doença do presente então nos culpemos sempre o passado doutora Eduardo hoje em dia em certas regiões do mundo ainda existe uma diferença muito grande entre a posição social e moral da mulher comparada com a dos homens qual é a causa disso? essa é uma questão se não me engano que consta no livro dos espíritos é a pessoa 818 que fala da lei da igualdade essa supremacia do homem essas diferenças morais as diferenças de atitudes em relação a mulher obviamente ocorrem em povos que não estão ainda num grau de evolução adequada porque eles precisam da força bruda precisam da força os maus tratos para poder conseguir algo então em civilizações em que falam de um desenvolvimento moral adequado o direito é a força e a gente sabe que o nosso planeta está caminhando vai caminhar para que isso acabe desaparecer biliane a pergunta é a seguinte sou espírita há mais de 20 anos tenho um filho de 35 anos casado que continua lidando problemas psicológicos e financeiros e não os respeita como é que eu posso fazer para resolver esse caso livro do filho ou procuro uma evolução ou procuro uma resolução a vida não vai discutir quando nós queremos passamos um momento difícil e nós queremos que alguém possa falar uma coisa e para isso a gente também quer lembrar os companheiros que nós temos o atendimento de materno de segunda noite e de quarta-feira após almoço com a dona nena na quarta e com a rosa na segunda que às vezes é o momento de poder as portas fechadas conversar e abrir um pouco o coração o que nós podemos também pensar às vezes ontem ouvi uma frase bem interessante de lúcida quando nós mães né costumamos falar com os nossos filhos desde o pequenininho a mamãe vai fazer isso para você a mamãe vai fazer aquilo a mamãe vai te dar a mamãe vai para você na cama a mamãe a mamãe então quantos filhos hoje adultos né de posse de de interéfico tudo isso mas emocionalmente ainda é feminino buscando a mãe e às vezes a mãe tem que também por amor falar colocar limite colocar embasta né fechar um pouquinho o pacifico também deslanchar é uma situação bem delicada e não existe uma resposta mas nós aconselharemos uma coisa assim mais específica de alguém que tem mais experiência de vida e também em relação a própria espiritualidade que propõe dona Liana no quarta-feira só já está tendendo essa quarta não é quarta-feira é quarta-feira por volta de duas da tarde para passar por um atendimento e uma conversa minha doutora Mena a pergunta é o seguinte poderia fazer um comentário a respeito do desencarne quase coletivo provocado pelo Covid fazendo fazer um comentário por que esse desencarne quase coletivo provocado pelo Covid são provas coletivas que muitas vezes até é uma necessidade de vir a Terra e sem dúvida a Covid foi e é uma prova coletiva então desencarna muito nós vemos na família quantos desencarna e ela é justamente para nós pararmos e pensarmos que o planeta está sendo sacudido e de que maneira meu Deus nós estamos quase que adormecidos adormecidos no consumismo no gasto no desvario do sexo translocado sem o controle e as obrigações necessárias que ele nos pede os ajustes que devem ser feitos na família nós vivíamos só quase que na base do poder e do dinheiro agora temos pensado mais na vida na morte na espiritualidade quase todos os lares têm sido visitados então nós estamos sendo sacudidos quando o mundo espiritual vê que a humanidade cresce porque nós crescemos muito na parte intelectual mulheres homens como foi dito as mulheres cresceram tanto tomaram postos assumiram poderes os homens tiveram direitos liberdades divórcio tudo que a se permite o mundo espiritual foi permitido faça o que você quiser mas quando ele disse chega e agora ele disse chega quanto desequilíbrio nós estamos vendo por causa de tanta morte nos mares quanta dor quanto sofrimento e se pergunta porque o mundo espiritual permite ele permite mas quando tem que dizer chega ele diz chega e agora ele diz chega agora vamos ver se nós aprendemos a lição a cuidar mais do corpo e da mente do corpo e da mente dai a César o que é de César dai a Deus o que é de Deus o homem só pensaram em César dinheiro moeda prazer agora nós temos que pensar com mais cuidado se não as epidemias nos levam porque olha nós temos que pensar com todo o avanço da medicina e ela ainda está longe de conhecer todas as doenças que estão chegando então a espiritualidade fala acima de nós e muitas vezes nós não ouvimos ela tem sido uma missão pra todos nós bom nós ainda temos mais algumas poucas perguntas mas o avançado do horário não nos permite fazê-las elas ficarão conosco aqui serão trazidas na mesa a próxima oportunidade de realização de mais uma mesa de novo e antes de nós passarmos para outra parte que é a sessão dos passos nós queremos dar um aviso aos presentes que os nossos grupos de JET eles já iniciaram essa semana aqui no Centro Espírita União então portanto se tiverem alguma dúvida podem consultar o nosso site ou informações com os coordenadores respectivos a nossa casa desse aspecto já recolgou suas atividades ok Senhor Jesus mais uma vez te pedimos em coração ser conosco Mestre principalmente com os religiosos para que o abuso da palavra possa dar sempre a esperança a tranquilidade a calma e acima de tudo Senhor esta ligação afetiva com o alto e a ligação também com os companheiros encarnados que a nossa palavra da Senhor nunca seja a indústria da fé mas sim a fé raciocinada aquela que nos traz acima de tudo a tranquilidade do dever cumprido Senhor Jesus se com os religiosos de todo o universo sejam eles quais forem para que a nossa fé e a nossa palavra dos nossos atos não sejam de fanatismo mas sim na certeza de o que melhor que nós queremos deve ser para o nosso próximo e para nós mesmos ser com todos Mestre ser conosco hoje agora e sempre o que que é que é que é Obrigado.